Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera, novamente mais um vídeo de Skywars. Vamos para a partida. Pronto galera, voltei aqui no mapa Luxury e velho, é, a gente veio com os itens até bom, né? E meu vizinho não para de fazer barulho, eita, coisa legal, vocês não acham? Eu acho, muito legal, né? Olha lá, um cara já está subindo, querendo fazer ponte para cá, só que já vai levar flecha, Jesus amado, Jesus amado. Calma, aqui pronto, a gente já está de boa. Nossa, velho, que vontade de bater nesse vizinho, mano, sério, que cara chato, velho, já toma, toma, acertei, nice. Beleza, vamos subir na torrezinha aqui também, já que, droga, vou fazer o seguinte, porque eu vou tacar a enderpeel lá no meio, E para isso tem que chegar nos cartouzes e caturros, opa, ó, ó, já dá para tacar a enderpeel, eu vou esperar o povo brigar um pouco lá, né? Aí daqui a pouco eu já ataco a enderpeel, aquele ali também está esperando, ó, um vai morrer, ele vai tacar a enderpeel e eu vou. Taca, viu? Tacou, aí eles brigam e eu vou lá. Aí aqui, já chego comendo maçã, top, 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 matei, boa, matei os dois, nice, nice, beleza, beleza, vamos pôr essa calça aqui, agora a gente pega a espada, Boa, rapaz, vamos cantar a espada aqui, level, afiação 3, nice, é, rapaz, rapaz, top, top, é 2 hit, ó, 2 hit, bum, faleceu. Boa, galera, boa, nice, vamos derrubar aquele carinha ali, opa, já foi, toma, não, faleceu, boa, caiu, falta só mais um, ali, ó, tá ali, droga, não, errei, errei, calma, vamos cantar nosso arco aqui, força 3, Ai, meu Deus, ele caiu, pegou o arco, aqui, força 3, toma, 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 e mais um, tô, vou matar, vou matar aí na espada, fio, bum, bum, 2 hit, boa, 3, beleza, nice, rapaz, Matamos geral nessa aqui, boa, vamos para a próxima partida, galerinha, voltamos aqui no mapa, Future Station, e beleza, nossa, meu inglês foi tão bonito agora, né, Future Station, Caraca, que absurdo, mas beleza, vamos vir aqui, ó, já, ruxar pra ilha do carinha aqui, tá ruxando pra outra ilha, e a gente vai chegar a matar ele na ponte, ó, quer ver, quer ver, fica olhando, Olha lá, ó, ele tá ruxando, aí a gente já chega e atira aquela flecha, aqui, ó, faleceu, haha, boa, galera, nice, haha, o carinha foi muito seco, mano, que doido, haha, beleza, beleza, vamos continuar a ponte dele aqui, e ruxar pra ilha do cara, né, já que, o carinha não tá nem olhando onde que a gente tá, Beleza, beleza, já cheguei aqui, vamos descer aqui, vamos subir nesse, e vamos atrás dele, aqui, vamos comer um bife, né, porque bife, cês tão ligado, ele tá com o dedo lá no meio, Ei, cara, por que você faz isso, velho, não faz isso, cara, não faz isso, beleza, tem um ali, ó, 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 calma, tirei flecha, boa, vai cair, errei, droga, beleza, Opa, errou, e aí, velho, beleza, toma, já vai caindo aí, na hora que ele subir de novo, ó, ó, vai um na cara, ó, fica olhando, pá, e assim ele continua caindo, aqui, ó, eu subo aqui, ó, e ó, calma, acertei, Jesus amado, quase que eu caio, não cai, por favor, mais uma, velho, esse cara gosta de tomar flechada, mano, toma, acertei, boa, errei, ah, errei, acabou minhas flechas, beleza, É, vou tacar enderpeio ali no meio, porque, mano, embaixo tem item, eu não sei, velho, olha que cara safado, tentando me acertar flechadas aqui, no nível absurdo, Aqui, ó, eu fijo, tu, 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 faleceu, ah, não faleceu, mas beleza, a gente rusha aqui rapidão, ó, já vem, toma, boa, toma, aqui, calma, ah, seu safado, você tá comendo maçã, toma, 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 Matei, foi quase que eu morri, aí, mas beleza, beleza, aqui a gente vai comer essas maçãs, né, porque, que foi difícil essa batalha, beleza, vamos pôr esse item, e esse item, agora a gente tá bem melhor, É, deixa eu ver, só tem eu, mas aquele cara do meio, velho, e eu preciso pegar um item lá, porque, mano, eu tô, tô ruim de itens, vocês, não acredito, Galerinha, eu voltei aqui no mapa Skymine, e mano, vamos ganhar isso aqui, né, beleza, a gente já pega os itens assim, daquele jeito nível absurdez, né, e beleza, o cara já tá mirando em mim ali, E já arrumei meus itens do jeito que eu gosto, e agora, rapaz, agora a gente, eita, não vamos ficar na madeira, não, Aqui ele tem flecha explosiva, aquele ali tá me mirando, vamos colocar o item aqui, ó, o bloco, e aqui também, beleza, Aqui assim, e vamos nos proteger, por enquanto, né, aqui, já que o cara, ele foi ali pra dentro, eu vou começar uma pontezinha aqui, Mas eu já vou voltar, porque ele já apareceu ali, ó, aqui, beleza, vou fazer uma pontezinha aqui, ó, aqui, vamos, vamos rápido, 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 Beleza, vamos voltar, come, isso aqui, coloca isso, e, boa, chegamos aqui, a gente já comba ele, boa, boa, já caiu no buraco, e faleceu, miserável, boa, já foi o primeiro, Opa, a calça, a calça, rapaz, volta essa calça aqui, porque essa calça é da boa, aqui, vamos dropar isso aqui, e vamos lá no meio, né, beleza, Opa, que isso, o cara fez ponte com TNT, não entendi, é nada, vamos atirar naquele cara, tá, eu vou pegar aqui, alguns, só pra me mirar, Ai, não consegui vir direito, aqui, deixa eu mirar aqui, eu acho que foi, vamos pôr aqui, dois, foi, beleza, tamo aqui, vamos, Ah, o cara já pegou os itens tudo, velho Eu espero que ele não tenha pego maçã dourada Pegou É, e agora? O que a gente faz? A gente... Eita, pega! Sai daqui, miserável Calma Calma Eu vou quebrar isso aqui, ó E vou tacar umas TNT nele, velho Tacar umas TNT Eita, pega! Não Boa, explodiu nele ali, ó Agora, rapaz Gente, chega combando Comba, comba, comba Boa, boa Boa, combei Nice, nice Vai, vai Ah, não deu Mas beleza, galera O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixe aquele like E é isso aí, valeu, falou E tchau, galera Fui E tchau, tchau E tchau, tchau